Um novo Justin Bieber seria possível para o cantor? Sim, é isso que o ídolo Tim, hoje com 26 anos, quer provar para os fãs e a mídia. Há alguns dias, Justin lançou em seu canal um novo documentário sobre sua vida. Mas desta vez, o que o cantor quer mostrar é a transformação pela qual tem passado desde que recorreu à fé e à ajuda da família e amigos, depois de quase sucumbir à depressão. Eu me sinto tão apenas em paz, pela primeira vez na vida, não estou lutando. A luta pela qual Justin se refere foi longa e dura. O jovem cantor enfrentou por anos a depressão que desenvolveu depois de se tornar um dos cantores mais famosos do mundo, ainda quando criança. A pressão dos holofotes, dos empresários, a perseguição da mídia, o bullying dos haters, Tudo levou Justin às escolhas autodestrutivas que, por algumas vezes, até o afastaram dos palcos. Em seu novo documentário, o cantor canadense faz uma espécie de viagem no tempo, analisando as polêmicas em que se envolveu e revelando o quanto sofria. Cara, eu acho que houve momentos onde eu era muito suicida. Era realmente como, cara, será que essa dor vai passar algum dia? Justin confessou que, por trás do garoto rebelde e cheio de energia que a mídia divulgava, existia um jovem oprimido por uma energia negativa sufocante, que o levou diversas vezes a desejar a própria morte. Isso foi tão consistente, a dor era tão consistente, eu só estava sofrendo, certo? Então, eu estava tipo, cara, eu prefiro não sentir isso do que sentir. Mas, Justin Bieber está longe de ser o único a travar uma batalha contra os transtornos mentais, que já atingem milhões de pessoas, sejam elas famosas ou anônimas. A depressão, por exemplo, não escolhe estereótipo. Pode atingir, até mesmo, quem esbanja saúde física, como um atleta. Aos 25 anos, Nick Kyrgios é um dos maiores tenistas profissionais da Austrália, famoso pelo talento e também por seus ataques de fúria. O comportamento explosivo do atleta é motivo de constantes críticas. Tanto é que Kyrgios ficou conhecido como o bad boy do tênis. O atleta chegou a ser banido por 16 semanas das quadras e multado em 25 mil dólares em setembro de 2019 por causa do seu comportamento agressivo. Mas, por que um jovem tão talentoso e que realizou o sonho de atleta vive tão insatisfeito e fora de controle? Nesta semana, Nick Kyrgios revelou ao jornal britânico The Guardian que luta contra a depressão. Houve momentos em que eu estava seriamente deprimido. Lembro-me de acordar em Xangai uma vez e eram 4 da tarde e ainda estava na cama com as cortinas fechadas. Eu não queria ver a luz do dia. Na entrevista ao tabloide britânico, Nick justificou o comportamento explosivo nas quadras que passou a apresentar nos últimos tempos como uma das consequências de seu quadro depressivo. A doença mental o fez perder o controle e quase o levou a desistir da carreira como tenista. Eu não sentia que podia confiar em ninguém. Era um lugar escuro e solitário. E as coisas vieram daí. Eu simplesmente perdi a alegria com o jogo e estava perdendo o controle. Mas Kyrgios assumiu que precisava de ajuda antes do pior. Há dois anos, o tenista passa por tratamento psicológico. Nick não joga desde fevereiro e espera provar que não é mais o bad boy do tênis quando a rotina das quadras voltar ao normal. Mas nem sempre quem sofre dá tempo para ser salvo. Há poucos dias, uma tragédia marcou o cenário esportivo. O post nas redes sociais do time de futebol inglês Manchester City confirmou e lamentou a morte de um de seus ex-atletas. A família do Manchester City está triste ao saber do falecimento do ex-jogador da academia, Jeremy Winston. Enviamos nossas mais profundas condolências aos amigos e familiares dele. Nossos pensamentos estão com vocês nestes tempos difíceis. Jeremy Winston, de apenas 17 anos, cometeu suicídio depois de uma crise emocional. O atleta se afundou na depressão, meses após ter sido dispensado da equipe das categorias de base do clube inglês. Um adolescente que tinha tudo para continuar lutando por seus sonhos, mas que, diferente de Nick Heroes e Justin Bieber, não suportou o mal que o oprimia e não deu chances para ser ajudado.